Em maio de 1888 a princesa Isabel aboliu a escravidão Porém existe um escravo ainda no mundo cujo desgosto é profundo Espera a libertação Eu sou eu, sou eu, escravo de um coração Sim, eu sou escravo de um mau coração Que tanto me maltrata, sem dó, sem compaixão Não deixa as cicatrizes das chibatas dos senhores Mas vele tão profundo que causa as mesmas dores Em maio de 1888 a princesa Isabel aboliu a escravidão Porém existe um escravo ainda no mundo cujo desgosto é profundo Espera a libertação Sou eu, sou eu, sou eu, escravo de um coração Sou eu, sou eu, sou eu, escravo de um coração Em maio de 1888 a princesa Isabel aboliu a escravidão Porém existe um escravo ainda no mundo cujo desgosto é profundo Espera a libertação Sou eu, sou eu, sou eu, escravo de um coração Sou eu, sou eu, sou eu, escravo de um coração